Foi, assim, nos primeiros meses ali, no máximo três meses já dobrou, assim mesmo. Eu estava em busca já de mudar alguma coisa ali na minha carreira, né? Que eu estava vendo que eu estava atendendo muito convênio, praticamente 95% dos meus atendimentos eram convênio pelo SUS. Então, isso acaba sendo cansativo, né? Com o passar do tempo. E, de repente, se apareceu lá como patrocinado, eu comecei a te seguir e logo teve o lançamento, né? Acho que eu entrei na turma de março ou abril, se eu não me engano. No ano passado, eu comecei a mexer, assim, até contratei uma agência de marketing para fazer alguns posts e tal, para me ajudar nisso. E, realmente, eu vi, assim, que isso não fazia, não fez muita diferença, né? Porque eu até consegui alguns seguidores novos, minha conta sempre foi pequena ali no Instagram, porque eu nunca tive esse foco. Mas alguns pacientes começaram a me seguir e tal, só que daí eu comecei a perceber também que começou a virar uma mini consulta ali no Instagram, né? E também não era isso que eu queria, né? Porque não é esse o objetivo do Instagram também, né? Virar um consultório. Eu acabei, até agora, meio largando, assim, o Instagram, que realmente eu vi que não faz diferença. Por exemplo, assim, o valor de uma consulta de um paciente que eu atendo equivale a uma agenda de seis, sete pacientes do convênio, entendeu? Então, não faz sentido, né? Mesmo que eu continue ganhando a mesma coisa, eu vou trabalhar seis vezes menos, entendeu? Então... Exatamente. Eu não me lembro agora se você já dobrou ou triplicou o faturamento. Quanto tempo que levou, você lembra? Foi, assim, nos primeiros meses ali. No máximo três meses já dobrou, assim mesmo. Não é nenhum milagre, né? Então, não é assim, você vai fazer hoje e amanhã vai ficar... Vai ganhar o dobro. Não é assim. Exatamente. Agora, falar, mas ele é aquele médico mercenário que está cobrando um absurdo, não sei o quê. Mas não é isso, né? Então, você... É aquilo que você fala. Você começa a ganhar mais, você consegue atender. Eu consigo me dedicar mais ali aos residentes, aos pacientes do SUS. É um trabalho voluntário, entendeu? É voluntário, é um chiclete. Só que se você tem uma renda que consegue te sustentar, né? Por trás, isso daí vira um prazer você ir pra lá, entendeu? E não aquele estranho, vou ter que pegar mais um plantão pra fazer, pra poder complementar e tal. E eu vou falar sobre estratégias que já fizeram centenas de profissionais da saúde dobrarem o faturamento atraindo pacientes high ticket no curso Viver de Paciente High Ticket. Se você é profissional da saúde, pra você participar, esse é um curso gratuito. É só você colocar o seu melhor e-mail clicando aqui no link que está na descrição desse vídeo e se inscrever. Ou clicando no link que está na minha bio do meu perfil do Instagram e colocando lá o seu melhor e-mail. Não deixa pra depois e se inscreva agora e não perca nada do evento.